Eu quero te alojar, eu estou com o tempo Eu quero te alojar, eu quero te alojar, eu quero te alojar Eu quero te alojar, eu quero te alojar, eu quero te alojar Eu quero te alojar, 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 eu quero te alojar De licho na galã, pulleyva, de licho na cúste têquo. De licho na cúste têquo, de lixie xíga, tíga têquo, vei lá, tê na cúste têquo. Amém? Eu lhe tinha, eu lhe tinha e mais Eu tinha que me lhe tinha Eu lhe tinha, eu lhe tinha Quando o meu lhe tinha Eu lhe tinha, eu lhe tinha E eu lhe tinha, e eu lhe tinha Ficou com um pai Música 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 A senhora é minha mulher. A senhora é minha mulher. Amém. 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 mas é lá, mas é que o céu se lade, mas é que o céu se amado. Como é que o céu se amado, mas é que o céu se amado, a minha velha, 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 a minha vel Música Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí está capa aqui Em 0.855 Em 0.855 Câncer é o novo B Opa! Vamos! Tchau, tchau. 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 Obrigado. Ó, εγώ, εγώ για το χατήρι σου, εγώ για το χατήρι σου. Εγώ για το χατήρι σου, εγώ για το χατήρι σου, εγώ για το χατήρι σου. Και πέτακο, και πέτακο σαβώνικα, πέτακο σαβώνικα. Και πέτακο σαβώνικα για μια, που σου λέξη κάνω, για μια σου λέξη κάνω. Μουσική 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 Eu sou um baratírio, já me escolha de lágrimas Está, está, está! A Câmara da Vila, a Câmara da Vila, a Câmara da Vila. Estim Bolder Estimkerécเы Estimkerý nev gente Estimkerécimen Estimker notices Me lhe do meu filho. O Sênia Govinda, Govinda, vá fazer tudo, Sênia Govinda, vá fazer tudo... Música Tô soma samba o fã, tô soma samba o fã. O que é o que é o que é? E do Magrítico, está caminhada, está caminhada, está caminhada, está caminhada. Música 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 Sem miu to blinde sem miu Sem miu to blinde sem miu Cidade de業 že Cidade de professional pesé Amém. A se que chama a capir, a se que chama a capir 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 E o áspreco dela, áspreco dela é cada ma, 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 ma E o áspreco dela é cada ma. A, áspreco dela, ásprec, comba, ma, ma que mor! E o áspreco dela é cada mamigesi, ah, o áspreco dela é cada ma, E o áspreco dela, áspreco dela é cada maíra, E o áspreco dela é cada ma! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe!